Olá, olá, mozequilé cambadianos, é-me que há Paulo Kassoma, este é o Kudilonga e seja muito bem-vindo para mais um vídeo. E hoje, novamente, mais uma efeméride. Na verdade, eu acho que eu não gostava assim tanto de efemérides, não entendia o porquê de tantas datas, tantas coisas. Mas percebi que nós temos a tendência de nos esquecermos com certa facilidade. E essas datas existem principalmente para isso, para nos relembrar de coisas que não podem ficar sem a nossa devida atenção. Por isso, hoje, 15 de julho, celebra-se o Dia Mundial das Competências dos Jovens. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2014 e foi celebrada pela primeira vez em 2015. E desde então, viemos celebrando esta data. E o objetivo desta data, como eu disse, é exatamente o lembrete, né? Sobre a necessidade de alcançar melhores condições socioeconômicas para os jovens como uma forma de se combater o emprego, combater o emprego, combater o subemprego e o desemprego. E é exatamente por isso que eu hoje vim aqui, simplesmente para lembrar-te que jovens, nós certamente podemos, que jovens, nós certamente somos capazes. Não é à toa que se diz que os jovens são verdadeiramente a força motriz de uma determinada sociedade. E África, Angola, de acordo com o INE, nós somos cerca de 30 milhões de habitantes em Angola. E metade dessa população é jovem. Significa que nós somos importantes e necessários para Angola. Então, nós sermos a maior parte da população angolana, significa que temos aqui uma oportunidade para renovarmos o capital económico e social do país. Então, o que nós queremos apelar neste dia é que, jovem, procure alcançar o mais alto grau, nível de competência na área em que atuas. Para que sejas verdadeiramente um agente de renovação socioeconômica para Angola e, claro, para o mundo. Porque, no final, Angola mesmo precisa de ti. Angola precisa de cada um de nós para trazermos, então, essa renovação. E esquece a ideia de que precisa ser mais um Bill Gates, mais um Steve Jobs, que se calhar impactar o mundo todo pelo aquilo que trouxeram. Se puderes, enquanto pessoa, enquanto jovem, impactar uma ou duas pessoas no seio daquilo que fazes na área em que atuas, já é bueda fixe. Todos nós só precisamos fazer a nossa parte porque nós podemos, nós conseguimos. Nem há dúvida nisso. Tem dúvida? Não pode ter dúvida. É claro. Então, diga-nos aí nos comentários em que área estás a especializar e em que área nós podemos contar com as tuas competências. E eu estou, eu acho que estou realmente feliz, né? Sei que ainda são muito poucos, mas vejo que a medida é ir aumentando, ir aumentando, ir aumentando jovens que se preocupam verdadeiramente em fazer parte da renovação, né? Deste tecido socioeconômico de Angola. Jovens que se preocupam em impactar e influenciar a vida de outros jovens positivamente. Eu poderia até citar alguns, talvez me esqueceria de alguns. É uma graça, né? De ter amigos e amigas que estão, de facto, nesta senda de impactar a vida dos jovens. Pessoas mesmo competentes, talvez jovens competentes, íntegros, gajos rígios, maus. E é um orgulho, e eu me orgulho bastante de poder ver e acompanhar esses jovens fantásticos e maravilhosos que andam por aí. Eu acho que, sem citar a ecoangulana, acho que é Erika Tavares, que é fundadora do Ecoangola, ela está fazendo um trabalho magnífico, magnífico, não, magnífico, no que diz respeito à sensibilização para as questões ambientais, para as questões de alterações climáticas, pela poluição, por todo o dano que nós temos causado ao ambiente. E ela tem feito um trabalho esplêndido no lembrete para todos nós que nós temos um compromisso com o nosso ambiente. Israel Campos, um jovem jornalista que muito contribui ativamente para aquilo que é a disseminação da importância da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão para uma democracia que realmente funciona. É se vamos começar a citar pessoas, é um erro tremendo, um erro grave, que eu acho que eu não devia nem cometer, porque algumas pessoas sempre vão ficar assim sobrando, mas, epá, tem jovens muito competentes em muitas áreas muito fixe. Denise Luiz, uma artista plástica esplêndida. Eliane da Silva, uma atriz esplêndida. Elizabeth B.K.L., uma médica dentista esplêndida, competente. E tantos outros jovens que fazem o que fazem, o máximo que podem, mostrando as suas competências. Convém alçar mesmo que não tem como citar todos os jovens, mas eu acredito que temos muitos jovens competentes por aí, então todos os jovens que procuram sempre alcançar um grau de competência naquilo em que fazem, sintam-se representados. É muito bom ver o movimento de influenciadores literários que começam a surgir, porque é bom. Há o Sapo, o Clube de Leitura, lá da Silica Uesa e tantos outros influenciadores literários, né? Eu vou falando daquilo que me vem à mente neste exato momento, no momento em que eu estou a gravar o vídeo. Então é mesmo para dizer que todos os jovens que procuram alcançar certo grau de competência naquilo em que estão a fazer, sintam-se representados. Eu mesmo vos curto, ué, porque, epá, sei lá, sei lá, ver uma pessoa competente, com vontade de fazer aquilo que sabe fazer, não tem como. Não tem como. Há a comunidade de Global Shapers, Angola, Luanda, também jovens competentes, líderes, a moldarem, a serem shapers, agentes de mudança. É também um conjunto de jovens bastante competentes. Então é isso. Hoje, dia mundial das competências dos jovens, é um dia que nós, jovens, precisamos procurar este nível, este grau de... grau, para fazer sempre grau. Este grau de competência, porque Angola precisa de nós. É a altura de trazermos a renovação tão desejada. Nós precisamos de ser esse meio de disrupção, de mudança, de troca. Tudo para o melhor, tudo para o mais positivo possível. Eu acho que... precisamos, precisamos disso. Então é isso. Muito obrigado pela atenção dispensada. Jovem, procura o mais alto grau de competência na área em que atua. Seja lá o que for que estiveres a fazer. Se és sapateiro, Romano, seja o melhor sapateiro que o mundo já viu. Se és costureiro, seja o melhor costureiro que o mundo já viu. Se és artista, se és atleta... É, falando em atleta, Angola tem uma representação muito fixe no que diz respeito às mais diversas modalidades desportivas. Na que eu participo, Jiu-Jitsu brasileiro. É uma honra tremenda, enorme, ver os nossos compatriotas angolanos a disputar grandes títulos nos campos internacionais dentro da modalidade do Jiu-Jitsu brasileiro. Se formos até às nossas campeãs ali do handball feminino, é muito fixe. As imbatíveis, pô, décimo quarto título. É muito título na vida. Agora tem que pegar aí o Olímpico na Espanha, né? Acho que é o Mundial. É o Mundial na Espanha de handball. Temos que ir lá também bater a Espanha. Eu sei que elas conseguem. Certamente que conseguem. E em muitas outras áreas. É extremamente lindo e gratificante ver a quantidade de jovens nestas áreas. E aqui também é para chamar a atenção a algo muito importante. Quando tu tens jovens empenhados, jovens com vontade de fazer alguma coisa, jovens com vontade de fazer diferente, e ele não se sente valorizado pelo país que ele sangra, né? Para fazer alguma coisa. Temos uma coisa que se chama fuga de cérebros. É uma realidade que muitos países vivem. Eu acho que a Angola, se não se controlar, começa também já a assistir essa fuga de cérebros. Porque é triste quando um jovem não tem vontade nenhuma de fazer, seja o que for, pela sua pátria, seja o que for, pelo seu país. É triste. Então, Angola precisa se preocupar com a fuga de cérebros. Não deixemos os nossos cérebros basarem. Não deixemos. Não façamos isso. Reconheça o trabalho de cada um. Reconheça o trabalho na arte. Reconheça o trabalho na ciência. Reconheça o trabalho nos desportos. Reconheça o trabalho em tudo. É importante reconhecer o trabalho que cada jovem faz. É muito triste saber que uma atleta que se qualificou para ir competir nos Jogos Olímpicos, não vai competir, não vai representar a bandeira angolana, porque o bilhete atrasou na sua emissão. Estamos a falar de uma jovem extremamente competente. Conseguiu a sua qualificação com as dificuldades que teve. Chega lá, não vai nos Jogos Olímpicos, porque a federação atrasa, não dá. Não dá. Precisamos valorizar os quadros. Precisamos valorizar a potência que são os jovens. Bem, acho que a ideia dos vídeos de efemérides não é que se delonguem muito, mas às vezes algumas coisas vão vindo e vão chutando e dando o que dá, não é? Mas é isso. Deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários. Eu gostaria realmente de saber em que área te estás a especializar, em que área eu posso contar com a tua competência. curta e compartilhe o vídeo. E subscreva o canal e venha também fazer parte desta comunidade de aprendizes. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá. Xaleno, Kiambote.